Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão nos Salmos de número 106, versos 8 a 10. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto. O povo de Israel tinha acabado de sair de um longo período de escravidão no Egito. E em sua marcha para a terra de Canaã, se depararam com o primeiro obstáculo daquela grande peregrinação, o mar vermelho. Esse foi um momento de pânico. E quando eles olham para trás e enxergam o exército egípcio vindo na direção deles, e olham para frente e só enxergam o mar, eles ficam completamente desesperados. E nesse contexto de pânico e desespero, Deus envia, através de Moisés, uma mensagem para eles. Deus diz, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Êxodo capítulo 14, verso 13. Que promessa extraordinária para eles naquele momento. Deus agiu com mão forte e o livramento foi espetacular. Porém, é difícil ler essa história sem pensarmos que, muitas vezes, a despeito das fortes evidências que temos de Deus, agimos como os israelitas agiram. E começamos a pensar que Deus, por algum motivo, perdeu o controle da situação. E então, para entendermos melhor essa questão, basta fazermos um paralelo da história dos hebreus com a história da nossa vida. Os egípcios que aterrorizaram os hebreus podem muito bem ser comparados hoje com as doenças que nos atormentam, com o desemprego que bate a nossa porta, com o fantasma de uma separação conjugal, com a perda irreparável de uma pessoa que amamos, com uma crise emocional, com uma gravidez de risco, etc. Quero lhe dizer uma coisa hoje. Hoje, Deus nos ajuda a compreender, através dessa história, que precisamos olhar menos para os egípcios e olharmos mais para Deus. Quando fizermos isso, nós vamos nos aquietar e não vamos temer. Isso porque vamos confiar que o mesmo Deus que repreendeu o mar vermelho e o secou, é capaz de repreender todas as coisas que querem destruir a nossa paz e nos enfraquecer espiritualmente e emocionalmente. Eu gosto muito das palavras do Salmo 46, verso 10, que diz, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Em vários momentos de nossa vida, quando sentimos que as coisas parecem que saíram do nosso controle, Deus diz para você, diz para mim, Aquietai-vos, eu não perdi o controle das coisas. Deus nunca perde o controle. Ele nunca abandonou o seu povo, a sua própria sorte, porque as estratégias de Deus sempre serão muito mais criativas do que as nossas. Então, nunca se esqueça, o mar vermelho da sua vida nunca será maior do que o poder de Deus para abrir. Se você acredita nisso, fecha os seus olhos e olhe para mim. Querido Deus, querido Pai, Obrigado Senhor, porque mesmo que diante de nós esteja um mar vermelho, o Teu poder é muito maior. Obrigado Senhor, porque mesmo que diante de nós esteja as ondas de um mar que quer impedir o nosso avanço, o progresso da nossa vida, o Senhor tem poder para repreendê-lo, o Senhor tem poder para abri-lo, e o Senhor tem poder para permitir que passemos a seco por esses mares que se colocam diante de nós. Vimos através da Tua Palavra que o Senhor é poderoso, que o Senhor é magnífico, que o Senhor é soberano. Então Pai, eu não sei qual é o mar que está diante dessa pessoa que me ouve e ora comigo nesse momento, mas Senhor, pelo Teu poder, o Senhor pode abrir esse mar, o Senhor pode trazer paz, o Senhor pode trazer confiança, o Senhor pode eliminar o desespero, o Senhor pode eliminar a dúvida, a ansiedade, o Senhor pode trazer a esse coração a certeza plena de que o Senhor não perdeu e jamais perderá o controle de todas as coisas. Então Senhor, colocamos mais uma vez a nossa vida, as nossas necessidades diante do Senhor nesta hora, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que maravilhoso é poder confiar nesse Deus. Então não temo o mar que está diante de você. Acredite nesse Deus que pode repreender esse mar e trazer paz ao seu coração. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe, não esqueça de enviar para os seus amigos, não esqueça de compartilhar essas bênçãos. E também não se esqueça de que nós estamos aqui orando por você todos os dias. Deixa abaixo aí os seus pedidos. Esteja certo. de que o Senhor guiará a sua vida hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos com a bênção de Deus em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.